Então vamos lá, bom dia, bom dia de novo. Turma, terminaram as atividades da aula passada ou não? Todos terminaram? Não, né, Guilherme? Não, né? Isso daí vai valer a nota, hein, seu Guilherme? Ah, qual que é? O que você vai falar agora? Professor, eu não fiz... É que eu tô aqui em Dois Irmãos do Buriti, aí eu não trouxe meus cadernos pra cá e tem um caderno que tá escrito o jogo de tabuleiro lá. Então. Fala, Matheus. Professor, uma pergunta. Essa que a gente copiou da dama, precisa mandar no e-mail? Não, essa não. Não precisa, essa vai ajudar pra vocês numa atividade que eu vou mandar, que eu vou enviar pra vocês. Certo? Bom dia, Regióri, Samuel, que chegou agora. Caderno. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá vendo, pessoal, porque eu quero que vocês acilerem? Olha, é muita coisa, jogos de tabuleiro. Olha isso daqui, ó. Tudo que eu tenho que passar pra vocês, ó. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui fala cada peça, ó. Rei, rainha, cavalo, torre, bispo, peão e a parte da movimentação. Certo? Entendeu? Então, beleza. Turma, turma, vocês... Hoje, eu não quero que vocês copiem o movimento das peças, que não é agora, tá? Esse daqui não é agora. Quero que vocês comecem aqui, ó. Nós vamos falar cada peça, ó. Marca aí, peão. Escrevam com uma cor diferente. Peão. Tá? E aí, nós vamos... Cada aula nós vamos falar de uma peça. Tem umas que tem um... São pequenos movimentos e tem outros que tem uma grande... Todos têm uma grande importância no jogo. Mas tem umas que nem a rainha e o rei conseguem fazer vários movimentos, várias jogadas. Entendeu? Professor, pra que isso? Jogos de raciocínio. Isso daqui ajuda você na matemática, no português. Tá bom? Você tem que raciocinar. É o que todo professor tenta fazer um aluno elaborar, um raciocínio. Então, jogos de tabuleiro são um dos melhores conteúdos para fazer o aluno raciocinar. Beleza? Então, aqui. O peão. Certo? Vou baixar aqui. Podem começar aqui, pessoal. E aí, eu vou lendo pra vocês. Tá? Nem eu falei pra o pessoal que tava antes. Tô com uma dificuldade de leitura, porque eu tô com conjuntivite. Então, o olho fica bem fechadinho. E aí, a luz do computador também atrapalha um pouquinho. Beleza? Podem dar início. E eu vou começar a chamar aluno pra ler também, tá? Enquanto isso, podem começar a copiar. que eu vou fazer a chamar. Vou ver quem está online. Professor? Oi, Yuri. Quantas linhas eu pulo depois da dama? Porque depois daquele dia da dama eu faltei, lembra? Aham. Então. É... Pula cinco linhas. Tá. E aí começa aqui, ó. Peão. Guilherme Velasco e Samuel. Vamos passar para o caderno. Até o horário de finalizar nossa aula, nós vamos falar peça por peça, tá? Do xadrez. Tá bom? Então, a primeira peça é o peão. Aí tem o bispo, a torre, o rei, a rainha. Todo mundo tá conseguindo enxergar bem? Tchau, tchau, tchau. Bom dia, Joel. Joel, vamos passar para o caderno sobre a peça peão agora. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. O peão é a peça mais numerosa e menos poderosa do tabuleiro de xadrez. Então, já começa aí. Ela é a peça mais numerosa e menos poderosa. É o que eu falei. Tem peças que têm várias funções e tem peças que têm apenas uma função no tabuleiro do xadrez. Peões são diferentes no seu movimento. De material geral, os peões se movem somente para frente. Somente para frente. Uma casa por vez. Uma exceção é a primeira vez que o peão é movido. Quando ele pode se mover duas casas. A primeira jogada, pergunta de prova. O peão, ele pode movimentar duas vezes? Sim ou não? Aí vocês vão ter que falar só na primeira jogada. Quando ele pode se mover duas casas, o peão não pode pular outras peças. Qualquer peça exatamente à frente de um peão bloqueia seu avanço para esta casa. Então, qualquer outra peça na frente do peão bloqueia. Ele não consegue passar. O peão é a única peça que não pode mover-se para trás. O peão é também a única peça que não captura da mesma maneira que se move. Os peões capturam a peça adversária movendo-se diagonalmente uma peça, uma casa. Ele não pode capturar movendo-se para frente. Então, ele não pode capturar para frente. Sempre na diagonal. Tá, pessoal? Sempre na lateral. Na figura abaixo, o peão debaixo ainda está em sua casa original. Assim, ele pode mover-se ou duas casas para frente indicadas pelo X verde. Rafael, tá tudo bem? Ele pode capturar movendo-se para a direita ou para a esquerda, em uma diagonal. Mas apenas se referindo caso estiver ocupada por outra peça adversária. Caso ao contrário, ele não pode se mover na diagonal. O peão de cima se moveu de uma casa original. Depois vocês vão ver na imagem aqui e eu explico para vocês melhor. Ele pode mover somente uma casa para frente. Do mesmo modo, ele pode capturar movendo-se para a esquerda ou direita. Na diagonal, se a casa conter uma peça adversária. Vocês perceberam que não é tão fácil assim jogar xadrez? Muitos aqui já jogaram xadrez? É jogo de raciocínio, pessoal. É jogo de raciocínio. Não é tão fácil. 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 Obrigado. Quem escreveu aqui na tela já perdeu um ponto. Agora eu vou começar a tirar um ponto, certo? Pode apagar. Ou você quer que eu fale aqui para gravar o nome? Eu vou começar a tirar um ponto. Essa aqui de azul eu fiz. Então pode ir para essa parte de baixo aqui. Tá. E logo em seguida vocês terminou. Vocês vão fazer essa imagem aqui para o prof. Não precisa fazer coloridão, mas eu quero que vocês tenham essa imagem aqui. Obrigado. 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 Tudo bem, Regiora? Então, pessoal Para quem chegou Nós falamos já sobre a dama A história Da dama E passei sobre o conteúdo da dama Como ela se movimenta Agora nós entramos no xadrez O xadrez é um pouquinho mais complexo Olha aqui, eu vou mostrar para vocês Olha o xadrez Movimento de peças Não vou passar isso para vocês hoje Mas vocês vão ter que ter no caderno Movimento de peças Aí eu comecei Peão Temos o bispo Temos a torre O cavalo A rainha E o rei Tá bom? Professor, é tudo hoje? Não, pessoal Hoje nós vamos falar sobre o peão Nós já estamos falando sobre o peão Certo? Cada aula nós vamos falar sobre uma peça E eu vou trazer um videozinho Dessa peça movimentando Certo? Certo? Deixa eu abrir um que perguntou aqui para mim Meu professor, você está com um olho menor que o outro Sim, pessoal Eu estou com conjuntivite Está vendo? Esse olho aqui Está vermelho Eu estou com conjuntivite Esse normal Esse daqui está meio vermelho mesmo Então não tem problema não Eu fico com um olhinho assim Baixo Um farol baixo Um farol alto Eu estou com um olho menor que o outro É um olho menor que o outro Você está com um olho menor que o outro Quem já tá nessa segunda parte aqui, ó? Guilherme, Alves, fica com a mão levantada. Matheus também. Maria Eduarda, tá na segunda parte. Yuri, Rafael, com sono. Ana? 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 Tá vendo aqui? Vocês conseguem observar essa peça, o bispo branco. Só podem seguir direto. Uma peça de cada vez. Uma peça de cada vez. Tá vendo? Tchau. 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 Quem for terminando, turminha, vai mandando o ok, pelo menos o texto, tá? Terminou o texto, manda o ok, professor. Terminou, Duda? Já tá no desenho? Não, você fez assim, ó. Guilherme, Vilaço, terminou? Ou de Matos? Fui eu, professor. Terminou? Sim. O texto todo? Sim, só falta desenhar agora. Então, isso, só desenha pro professor, por favor. Tá. Oi, Duda. Duda, cadê as suas amigas do quinto ano, Duda? E aí, Yuri, se eu perguntar numa prova, num trabalho, como o peão deve-se se movimentar? Qual a sua resposta, Yuri? Oi. Se eu perguntar num trabalho, como o peão deve-se se movimentar? Não sei. Hã? Não sei. Só pra desenhar. Pode desenhar, Yuri. Só pela frente. Pra frente, isso. Atenção, atenção. Temos que ler, tá? Temos que ler. Leitura é importante. Gui Alves Ribeiro. O peão, ele pode movimentar duas vezes? Não, sei. Não ou não sei? Não. Tempo. Alguém quer ganhar? Meio pontinho, respondendo. Guilherme de Matos. Ele anda duas vezes na primeira rodada. Parabéns, cara. Sempre atento. Isso aí mesmo. Só ler, turminha, ó. Lê. Pessoal, qual que... Qual é a peça de mais números? Qual peça nos xadrez tem um número elevado das outras? Você respondeu ou não? Você não. Você já respondeu. Alguém quer responder? Rafael, Joel, Duda? Não tem áudio? Escreve no bate-papo, professor. Não, Maria Eduarda. Não, Matheus. Não, Matheus. Escreve, Maria Eduarda. Escreve, escreve, escreve. Não, Maria. Matheus. Deixa eu ver. Matheus. Beleza, acertou. Mas lá em cima tinha colocado outro, né? O peão, gente. O peão é a peça mais numerosa e menos poderosa no tabuleiro de xadrez. Olha aqui, ó. O peão é a peça mais numerosa e menos poderosa no tabuleiro de xadrez. A dama e o rei, eles são os mais poderosos da peça. E tem um de cada só, Duda. Tanto a dama quanto o rei. É um de cada. Agora o peão é a mais numerosa. Tchau. 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 Alguém já terminou o teste? Já terminou o desenho? Pessoal, na próxima semana nós vamos falar sobre o bispo. Já vou adiantar para vocês aqui. O bispo, olha o jeito que ele anda. Bispo no centro, na diagonal. Apenas. Apenas. Não entendi. Gui, você ainda não terminou ou está no tabuleiro? Guilherme, terminou até o tabuleiro? Então, eu tinha um videozinho para mostrar para vocês sobre a jogada, como o bispo, desculpe, bispo não, como o peão se move, como seria uma captura de peão, tá? Só não sei se vai dar tempo, porque tem gente ainda que está no texto, né? Então, aguarda um pouquinho, tá, Gui? Caso não dê tempo, eu já libero vocês. Eu não consigo abrir outra tela aqui, porque vocês precisam estar copiando. Ô, Gui, você também copiou essa parte aqui, ó, que faz parte do peão, tá? Peão também está envolvido em dois movimentos especiais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada. Alguém já terminou, pessoal? Alguém já está no desenho? Matheus está no desenho já, né, Matheus? Joel? Terminou, Joel? Não? Yuri também não? Rafael? Maria Eduarda? Professor, por que nós não estamos fazendo alongamento, aqueles exercícios? Por que no terceiro trimestre o conteúdo é um pouquinho mais tenso? Então, eu vou tentar fazer um resumo para vocês, para a gente voltar a alongar, fazer aqueles nossos exercícios, tá? Se eu ficar focado só nos exercícios, eu não consigo terminar o conteúdo, aí tem que empurrar para o quarto trimestre. Eu não quero empurrar, tá? Para o quarto trimestre. Então, vamos dar uma corrida com o conteúdo teórico, para no final do trimestre a gente começar a dar uma aliviada nas aulas práticas, tá bom? Gui, está liberado, tá bom? Beijo. Pessoal, como falta um minuto e 20 segundos, corre e tira um print, tá? Tira um print, porque não vai dar tempo nem de passar o videozinho e eu acho nem vocês terminarem, né? Tira um print, não podem esquecer do desenho e nem dessa parte aqui, que faz parte do texto, tá? Que fala sobre a captura. Um minuto, pessoal. Qualquer momento vai desligar, vai sair da aula. Quem já tirou o print, quem já copiou, tá liberado. Um beijo, até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.